E agora falta o último, o último, o último, onde nós teremos que lidar com uma câmera maravilhosa, oh não, ali está, ali está, ali está, não, 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 Vector pelo amor de Deus Oh uau, isso não poderia ter terminado de uma maneira mais bizarra, foi um rank A, eu não acredito Eu me recuso a acreditar, eu me recuso a acreditar, eu me recuso, eu me recuso, eu me recuso